Como vocês podem ver e ouvir, estou aqui com o sargento Lindolfo, do quartel do Corpo de Bombeiros de Assis, que vai nos fazer um breve resumo das principais ocorrências que movimentaram aqui o plantão das 24 horas, das últimas 24 horas, no Corpo de Bombeiros de Assis. Olá sargento, faça aí um resumo pra gente, muito bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia a todos. Então, Sidney, nesse dia 21 de novembro, atendemos alguns casos clínicos na parte do dia, né, por destaque de óbito, por caso clínico, Sidney. Falar pra todos aí como funciona o Corpo de Bombeiros, a gente tem uns casos de morte evidentes, Sidney. No caso de ontem, um senhor de idade já estava em rigidez cadavérica. É um caso que o bombeiro não faz nenhum procedimento, simplesmente chama o policiamento pra registrar o fato, né. A gente não sabe o que aconteceu, então, aciona também ali a perícia, a polícia civil e tudo mais. Isso, Sidney. Mesmo os casos que a morte é evidente, a gente tem que acionar o policiamento pra verificar de fato o que aconteceu, mesmo que aquela pessoa estava dormindo e tal, né. Esse caso de rigidez cadavérica é quando os membros da pessoa já não se movimentam mais. E quantas ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito aí ontem, foi bastante movimentado aqui, comandante? Sim, Sidney, na parte da noite, né, teve essa colisão traseira aí de uma parati quadrada, um senhor vindo de um rancho, né, ele assumiu que estava embriagado, tinha várias latinhas dentro do carro e bateu fortemente atrás de uma carreta canavieira, tipo o bitrem. Então, foi um perca total no veículo, né, e por sorte esse senhor teve somente escoriações leves. Foi conduzido com consciente e orientado pela equipe da entrevista. O bombeiro apenas retirou ele das ferragens. Apenas aí, somente o condutor no interior do veículo? Sim, ele afirmou que estava sozinho, né, e aí eu estava comentando com você há pouco, essa estrada SP333, que liga Tarumã a CIS, está ficando bastante perigosa, né, muito tráfego de veículos. Então, pedi para o pessoal tomar bastante cuidado aí. Bem, a gente observa que, de uns dias para cá, sargento, ocorrências que geralmente aumentam no final do ano, com o fluxo maior de pessoas, já antecipou para esse mês de novembro aí. Isso, Sidney, o pessoal já está fazendo os seus deslocamentos aí, né, recebendo, às vezes, um adiantamento do 10º, a gente vê um fluxo bastante de veículos nas vias. Então, atentar para isso aí. Outra coisa que a gente se atenta, ou seja, no final do ano, a gente percebe também muitos casos de suicídio. Então, eu vou pedir aí para o pessoal que tem alguém na família, que está precisando de algum apoio, conversar bastante com essas pessoas, porque no final do ano a gente é muito acionado para esse tipo de ocorrência. Certo, comandante. E já aqui no perímetro urbano de Assis, carro e moto, como é que foi? Foi tranquilo, Sidney. Geralmente, final de semana dá menos acidente, né, devido a esse... não tem aquele deslocamento do trabalho para casa. Então, agora, segunda-feira começa, né, o pessoal sai atrasado de casa e desenvolve muita velocidade aí na cidade. Então, uma dica aí também, né, nos dias de semana, quem vai trabalhar na hora do almoço e no final da tarde, é desenvolver pouca velocidade, manter a distância dos veículos da frente e de trás. E aí E aí E aí